Bate, bate o meu coração Bate, bate o meu coração Bate, bate de amor contigo Anda não me digas que não Só te quero aqui para mim Baila comigo, quero é por ti que eu chamo Da terra até ao céu vou cantar que te amo Baila comigo, quero é por ti que eu chamo Da terra até ao céu vou cantar que te amo Bate, bate o meu coração Bate, bate de amor contigo Anda não me digas que não Só te quero aqui para mim Baila comigo, quero é por ti que eu chamo Bate, bate o meu coração Bate, bate o meu coração Bate, bate o meu coração Bate, bate de amor contigo Anda não me digas que não Não me digas que não Só te quero aqui para mim Bate, bate o meu coração Bate, bate de amor contigo Anda não me digas que não Só te quero aqui para mim Bate, bate o meu coração 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 Vem chegando a gosto O manto levanta Anunciando a hora de se ir embora Leva a meia branca Senhora Cegonha Como tem passado Não há quem me beija Lá vai para a igreja Pulsar o telhado Senhora Cegonha Como tem passado Não há quem me beija Lá vai para a igreja Pulsar o telhado Lá vai para a igreja Feliz Natal Feliz Natal Quero desejar A todo o mundo Sem ninguém esquecer Preciso te abraçar Sentir o teu olhar Partilhar a paz O amor vai vencer Feliz Natal Vamos cantar Nesta noite de luz O lume da lareira Vamos rezar Esperando o menino Jesus Damos Damos Graças a Deus Por mais um dia Unidos todos juntos Vamos festejar Aquecer Esta noite fria Feliz Natal Feliz Natal Quero desejar A todo o mundo Sem ninguém esquecer Preciso te abraçar Sentir o teu olhar Partilhar a paz O amor vai vencer Abrimos os presentes Ao som do sino na matriz Como um brilho nos olhos